E aí rapaziada, Titinho D na área e Gabirutinho, canal Gabiruta Esse é o Rap Cria dos Free Fire, opam Eu ouço sempre dizer que Free Fire é jogo de corno E se é carro meu irmão, vê se não vem pagar de louco Como dizia o mano Kelvin e o brother Janot E se não é jogo de corno, é só game de Frosor Foi feito pras menininha poder jogar sem treter Por isso que tem bichinhos fofinhos e paetês Só que eu não posso esquecer que esse é o game mais passado Ganhar de Fortnite, PUBG, isso é comprovado É como se eu comparasse Porsche, Ferrari e Uno O Fiat é campeão de vendas, veneno sendo um grande fumo Muitos streamers tão bombando, subindo a sua audiência Só não reparam que isso tudo vai ter uma consequência Nosso computador inove Intel SSD Tá com os dias contatos e vai desaparecer Pra tudo a play no Free Fire, precisa nem um smartphone Pode ser Nokia, Samsung ou Xing Ling sem nome E a edição pra que fazer se o Slag só assiste ao vivo Gasta toda sua mesada só pra enfeitar os bichos Como meu vô já dizia, gostei que nem Fiantan Se você gosta de atirar usando as roupas da tua irmã Passa um batom e vai pra guerra enquanto o Russia rebola Ninguém tem nada a ver com isso, segue em frente, mete a sola Não vou ficar cagando regra porque eu acho o que eu penso O papo tá ficando ruim, o clima já tá muito tenso Eu sei que nesse momento você tá arrancando os seus cabelos Não preocupa comigo, é um desabafo e não um apelo Essa é a cria do Free Fire ou é o Free Fire das Cria? Tô baixando a minha cabeça Mesmo não sendo o que eu queria